Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Chegou o City Grip 2 1208014, pneu dot recente, acabou de chegar Zeradinho, bonitinho Quem tava procurando aí, pode vir Nossa loja fica na Rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aqui nas perguntas do YouTube que a gente responde, tá? E só clicar no anúncio que tá na descrição desse vídeo aí Que você já pode comprar o pneu também que a gente envia pra todo o Brasil, tá bom?